Olá pessoal, tudo bom? Vamos continuar aqui nossas histórias aqui, continuar nosso vídeo aí sobre, estou falando aí sobre tudo que move a sagrada. Então, na aula passada eu falei que ia falar um pouco mais sobre o karma, né? Então, nós nascemos nesse mundo devido ao nosso karma de atividades passadas. Então, como o Krishna fala na Bhagavad Gita, que a pessoa que morre na ignorância, ela se degrada, na paixão, ela fica nesse mundo de seres humanos e quem morre na bondade vai para os planos superiores. E quem está na plataforma transcendental volta ao mundo espiritual, porque além do céu, tem um céu espiritual. É o meu tópico, né? Que pode falar depois. Mas, então, o Krishna fala na Bhagavad Gita também que as pessoas que praticaram vida espiritual no passado, em outras vidas, e não alcançaram a perfeição, elas têm uma outra oportunidade. Então, vocês que estão assistindo meus vídeos, estão gostando, tem essa inclinação por filosofia, por yoga, vocês, com certeza, não são marinheiros de primeira viagem. Ninguém que se interessa, assim, tem essa inclinação pela espiritualidade, é marinheiro de primeira viagem. O Krishna explica que o yoga, fracassado em outras vidas, ele não perde nada, porque na outra vida, ele naturalmente se inclina por yoga, por isso, por esses tópicos. E aí ele continua o seu avanço espiritual. Então, nós estamos, nós que temos essa inclinação pela espiritualidade, estamos apenas continuando o que nós somos na vida passada, além do karma, não é isso? Então, Deus é justo, né? A pessoa que se esforçou pela espiritualidade, ela não perde. A Juna, com o amigo de Krishna, fez essa pergunta aqui, a pessoa abandona o mundo material, tenta a vida espiritual e depois ela fracassa. Então, ela perdeu os dois, porque ela perdeu o mundo material, largou tudo, dedicou a vida espiritual e agora ela perdeu também. A gente fala, não, espiritualmente você não perde nada, todo o seu progresso é computado. Se você avançar 1% na outra vida, você vai partir de 2%. Então, assim, é uma garantia que a gente tem. Então, falando sobre tudo que mola em sagrado, continuando essa história aí, eu queria falar para vocês também um ponto interessante, né? Que por que que Deus, ele manda as suas encarnações, ele vem pessoalmente, manda as suas encarnações, ele está sempre tentando nos destruir, né? Porque ele é o nosso pai, ele quer que a gente volte para casa. Nós estamos aqui perdendo tempo, já falei outras vezes, né? Então, eu vou contar para vocês hoje uma história interessante, uma história que o grande sábio Narda contou para um rei. Então, tinha um rei muito famoso chamado rei Pratina Barres, não meio difícil, né? Pratina Barres, chave. Esse rei, ele era famoso por executar sacrifícios, mas não para a suprema personalidade de Deus, como falei, sacrifícios executados para Deus, mas sacrifícios para semideuses. Ele queria atividade, ele queria benefícios materiais, ele estava buscando, era mais prosperidade, mais facilidade, mais desfrute. Então, isso se chama a sessão Karma Kanda dos Vedas, né? Na sessão principal, né? É a maior, mas não é a mais importante. Então, ele executou muitas didades piedosas, inclusive sacrifícios de animais, naquela época tinha isso, agora não é autorizado, mas naquela época tinha isso, para agradar a deusas e para ganhar benefícios. Aí, Narda Muni ficou assim, puxa vida! E esse rei, ele tinha muitos filhos, muito bons os filhos dele. E os filhos dele queriam praticamente meditação, yoga, para meditar. Então, Narda Muni aproveitou que os filhos saíram para meditar e foi lhe encontrar com o rei. Falei para o rei, puxa vida, olha, você, para que tanto sacrifício, para que tanta coisa, para que você está querendo tanto karma, tanto atividade piedosa, com uma atividade piedosa, com esse karma seu aí, para que isso? Tudo é temporário. Aí, eu vou te contar para você. Aí, Narda Muni falou para o rei. Eu vou te contar uma história. Ele fala assim, ó. Existia um rei, ó rei, ele queria falar para o rei, né? Existia um rei, ó rei, que chamava Purândia, né? O rei Purândia. E esse rei Purândia, ele era muito apegado à sua esposa e tal, em tudo que a esposa fazia, ele fazia. Ele só pensava na esposa o tempo todo. E aí, ele, como ele só pensava na esposa o tempo todo e muito apegado a ela, no final da vida ele ficou meditando muito nela. Então, ele nasceu como uma mulher. Olha só. Então, mostrando que a pessoa que, na hora da morte, a sua culminação de pensamentos, determina o seu próximo corpo. Por isso que o Christian fala, pense em mim. O Christian fala, né? Pense em mim, a sua primeira personalidade de Deus e você vai voltar para mim. Mas ele ficava só pensando na mulher, na mulher, na mulher. Aí, virou uma mulher. Uma mulher. Na vida passada. E ela, principalmente se ficava pensando nele, ela virou ele. Então, eles trocaram de posição, né? Nasceram. Então, era um casal bacana, legal. Mas aí, né? Como ao fim tudo se acaba, né? Por fim, esse rei, que era mulher, morreu. E a mulher, que era o rei, ela, ela, como é que fala? Ela ficou muito triste, né? Muito triste. A esposa morreu. Ela ficava de morrer. Ela estava muito triste, chorando. Aí, quando ela estava, assim, bem lamentando mesmo, apareceu um brahmana, um sacerdote, né? Um velho, assim. Que era amigo do rei Puranya. Não, desculpa. Amigo do rei Puranya anterior. O rei Puranya tinha virado mulher. Que era amigo, amigo do esposo dela. Falando assim. E você? Por que você está chorando? Quem é você? Você sabe quem é você? E essa pessoa que está deitada aí, que acha que é seu esposo? Você não lembra de mim? Você não lembra de mim? Nós somos amigos. Falando para ela. Então, o Prabhupada, o nosso mestre, explica que esse Brahma, na realidade, ele... Porque isso é uma alegoria, né? Esse Brahma está representando a suprema personalidade de Deus, o Paramátima, nosso coração, nosso eterno amigo, falando para a gente. Você não lembra de mim? Talvez você não lembre de mim. Nós somos amigos há milhões de vidas. Nós estamos juntos há milhões de vidas. Mas você não lembra de mim? Você, pelo menos, não lembra de seus amigos do passado? Que é o mundo espiritual, né? Então, nós dois somos como dois cisnes, num lago. Mas só que nós estamos há muito, muito longe do nosso verdadeiro lar. O Brahma falando para a mulher, né? E nós temos que voltar para casa, né? E temos que voltar para o nosso lar. E você... Por que você me abandonou? A gente era amigo. E você não tem saudade de mim? Aí começa a falar para a mulher. E a mulher fica isso, né? E fala para ela, nós somos amigos. Você não é esse corpo. Você é uma alma eterna. Eu sou seu verdadeiro amigo. Eu estou sempre te acompanhando há muitas vidas. E agora você tem que voltar para casa. Voltar para o mundo espiritual. Comigo. Aí ele instruiu essa mulher, né? E assim a... E fala também, você... Você me largou porque você quis ver esse mundo material ser o desfrutador desse mundo. Mas você está vendo que não é muita vantagem, não, né? Então não vale a pena. Vamos voltar para o mundo espiritual. Então assim, Nara da Mune, né? Ele instruiu ao rei essa história. Aí o rei começou a cair a ficha, né? Ele falou assim, olha, eu não estou entendendo muito bem, mas explica esses detalhes. Essa história tem no Shirmas Bhagavan. Tem um capítulo inteiro falando sobre isso. Depois a outra história, Nara da Mune, explicando quem é cada um. Quem é quem é quem. Olha, isso é isso, isso é aquilo. Essa pessoa é essa, né? Isso aqui é a mente. Então assim, é uma alegoria. Que tinha o rei, tinha o palácio. Que tinha a rainha, tinha os servos. São os sentidos, a inteligência. Assim, interessante essa alegoria. Mas um ponto importante aí que eu queria falar é que esse velhinho era a suprema personalidade de Deus. O paramátima, que está no nosso coração. E perguntando à alma, por que você me abandonou? Você não lembra de mim? Então, esse é o ponto, né? Que Deus quer que a gente volte para Ele. E nós o abandonamos. E nós não queremos mais saber dEle. Mas Ele, como um bom pai, né? Nós desejamos abandoná-lo, mas Ele acompanha a gente. Ele sabe, não, o filho está esquecido, mas Ele vai lembrar um dia. Assim como um bom pai, né? Sempre espera que o filho volte, né? Então, assim, Cristo, né? Ele espera que a gente volte ao bom espiritual. Porque a vida humana, a vida humana é a única oportunidade que a alma tem de escapar desse enrendamento material. Desse enrendamento material. Porque os animais não têm livre-arbítrio. Os animais, por exemplo, eles já estão assim. Os animais são seres humanos em potencial. Já foram seres humanos. E eles perderam a vida humana porque eles negligenciaram a vida humana e viveram no modo de ignorância. E os animais estão no modo de ignorância. O animal só pensa em comer, dormir, onde é que eu posso fazer sexo, como é que eu posso me defender. Só quatro coisas. Comer, dormir, se defender e fazer sexo. Isso é a vida animal. É por isso que a civilização humana tem que ir além disso. Se nós só sofisticamos essas atividades, para a mupada, né? Nosso mestre fala que nós não passamos de animais sofisticados. Não é só sofisticar o comer, o dormir, fazer sexo e se defender. Só que é sofisticado, mas é as mesmas coisas. A vida humana é algo mais. Quem eu sou? O que é esse mundo? Como eu falei ontem? Por que eu estou sofrendo? Tem como parar isso? E tem como parar isso. Como eu falei, de águia. Temos que fazer atividades para satisfazer a suprema personalidade de Deus. Assim nós vamos ficar livres desse enredamento. E aí voltar ao mundo espiritual. E Deus está nos esperando. Cristo está nos esperando. Não podemos esquecer que nós somos de lá. Nós viemos de lá e temos que voltar para lá. Porque tem alguns filósofos, alguns pensadores, né? Que falam que nós nunca estivemos num mundo espiritual. Como é que a gente esteve lá, se a gente não lembra? Porque eles acham que... Porque lá é perfeito. Muito espiritual é perfeito, né? Como é que nós largamos a perfeição, vamos indo para cá? Como é que é isso? Alguns falam, não, viemos aqui para aprender. Eu falei nos vídeos, né? Estamos aqui para aprender a largar de ser bobo, né? Ser besta. Então, a gente largou porque a gente quis ver como é a posição de Deus. E só tem um... Deus só é um. Nós quisemos ter a posição dEle. Mas nós só seremos felizes se nós servirmos Ele. Ele é como a raiz, entendeu? E nós somos como uma folhinha. Uma folha, se a folha quiser que só molhe ela, ela vai morrer e a árvore vai morrer também. Se você colocar água na raiz da árvore, você vai nutrir a folha e todas as outras folhas. Então, o serviço devocional, o serviço a Deus, é como você molhar a raiz de uma árvore. Entendeu? E aí, você vai ficar satisfeito, todo mundo vai ficar satisfeito e Deus vai ficar satisfeito. Então, imagina. Então, o serviço devocional a Deus é a atividade mais beneficente. E a maneira de resgatarmos nossa posição original. E aí, como falei, nós vamos viver nesse mundo pacificamente, entendendo que tudo é sagrado mesmo. Tudo que move, até o que não move é sagrado. Tudo tem arte, tem beleza e você vai ver a mão de Deus em tudo. Se o artista supremo, se você pegar, por exemplo, um grão de areia na praia e colocar assim no microscópio, um grão de areia, você vai ver que parece um brilhante assim, com várias facetas. Parece uma joia, um grão de areia minúsculo. Você põe no microscópio, com luz assim, fica parecendo uma pedra preciosa. Você vai ver que aquela praia que tem infinitos grãos de areia, é tudo joias. Tudo tem arte, né? Você pega uma flor, uma borboleta, qualquer coisa. Tudo tem estética, tem um bom gosto, né? Então, Deus é o artista supremo. E nós temos que reconhecê-lo, aprender a ver Deus nessas coisas, né? O Cristo fala, né? Se você não consegue me perceber diretamente, comece a observar que eu estou em toda parte, né? Eu sou o sabor da água. Você gosta de beber água quando está com sede? Então, quando você for tomar água, você lembra. Essa água boa, gostosa, que mata a sede, esse sabor é Deus. Olha o que ele fala. Só para você lembrar dele em todo momento. Uma coisa simples como beber um copo d'água, você lembrar de Deus, né? É assim. Então, essa é a mensagem que eu queria falar para vocês, né? Que nós temos que aproveitar a vida humana, não desperdiçar essa vida e desejarmos sair desse mundo, né? Todo mundo é qualificado. Não pense que você, ah, estou desqualificado, como algumas pessoas falavam para a bolsa, muito caído. Não. Ninguém é caído o suficiente que não pode, que não tem jeito. Todo mundo tem jeito. Todo mundo tem jeito, né? E nós podemos esquecer que Deus está nos acompanhando. Como eu falei, esse santo nome, esse Mahamanta Hare Krishna, é Deus mesmo. É Ele mesmo. Quando você está cantando o Manta Hare Krishna, você está associado com Deus. Assim como Deus nos ama, o santo nome de Deus também nos ama. É a pessoa que nos ama e nos protege. Então, quando você está com perigo, com dificuldade, você fala o Manta Hare Krishna. Você tem que entender que esse Hare Krishna é Krishna mesmo. É Deus e Hare Krishna. É Deus e sua energia suprema. Ele nos ama, eles nos amam e eles querem que nós voltemos para casa. É nosso pai e nossa mãe, verdadeiros. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Hare Krishna. Nós nos vemos na próxima sequência de vídeo aí, que vai vir por aí para frente. Tá bom? Até mais. Hare Krishna.